É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Acompanha o trem, acompanha o versão DJ Danilo Silva, porra O DJ Danilo Silva vai te passar visão Baforando o lance, bebendo e fumando, ela pensando em pica É pão na boceta das putas, é pão na tcheca das rapariga É pão na boceta das putas, é pão na tcheca das rapariga Rive de favela, fluxo de quebrada Rive de favela, fluxo de quebrada Onde ela dofa um doce, pano bem, comida mamada Onde ela dofa um doce, pano bem, comida mamada Onde ela dofa um doce, pano bem, comida mamada Igualzinho ou de canalha, cara de bandido e pisce na cara Igualzinho ou de canalha, cara de bandido e pisce na cara O DJ Danilo Silva vai te passar a visão Acompanha o treino, acompanha o mensal O DJ Danilo Silva, porra Baforando o lance, bebendo, fumando, ela pensando em pica É pão na boceta das potas, é pão na tcheca das rapariga É pão na boceta das potas, é pão na tcheca das rapariga É pão na boceta das potas, é pão na tcheca das rapariga É pão na boceta das potas, é pão na tcheca das rapariga É pão na boceta das potas, é pão na tcheca das rapariga Rib de favela, fluxo de quebrada Rib de favela, fluxo de quebrada Onde ela dá pra um doce, pá no beco, me dá mamada Igualdinha de canalha, cara de bandido e piscina a cara Igualdinha de canalha, cara de bandido e piscina a cara Tô de Oakley, já soltando o baile querendo a minha vara Tô de Oakley, já soltando o baile querendo a minha vara